Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra gente fazer a resenha comparativa de dois corretivos que, eu não sei, eu olhei pra eles e pensei, por que não falo as diferenças entre eles, não é mesmo? E cá estou eu para fazer isso, certo? Então, vamos lá, nós vamos fazer a resenha comparativa de Studio Finish Concealer and Soft Matte Complete Concealer da Nars, tá? MAC NC20, essa cor, tá? E Nars Vanilla 2, Light 2 Vanilla, a cor da Nars, tá? E eu resolvi fazer essa resenha comparativa não pelas propostas deles, porque são bem distintas, na verdade, mas mais porque eu pensei, poxa, talvez as pessoas queiram saber a diferença de dois corretivos de potinho, né? Que eles são de potinho famosos. Então, eu pensei, por que não fazer, não é mesmo? Então, vamos lá. Vou pegar... Não, acho que vai ter que ser com o meu dedo mesmo, por motivos de que, senão, vai dar alteração, né? Então, vou fazer com o meu dedo mesmo. Ó, vou começar pelo da Nars. Note que a gente já começa com uma diferença, mas aí não é de qualidade de produto, textura nem isso, tá? Nada disso, é mais a cor, tá? Pode perceber que o da MAC é bem amarelo e o da Nars, ele é mais neutro rosado, assim, tá? Ambos funcionam pra corrigir minhas olheiras, vocês vão ver aí. Mas, eu tinha que pontuar essa diferença, que pode ter uma diferença aí em função de cobertura e tudo isso por conta das texturas, tá? Vou com o meu dedo mesmo. O meu dedo, vou usar o da... Vou pegar o da Nars, ó, vou colocar aqui. E não vou fazer a cobertura toda dele com o meu dedo, tá? Vou só aplicar mesmo e depois a gente espalha com outra ferramenta. Por motivos de que eu acho que vai dar mais certo mesmo. Não há nenhum outro motivo mesmo. E aí, o sacola, vamos lá. E aí, o da MAC, o NC20, vou com o dedo médio, o da Nars eu peguei com o dedo indicador, o da MAC eu vou com o dedo médio e ele é mais durinho, tá? Já tenha isso em mente. Ele é bem mais durinho do que o da Nars. O da Nars é mais cremosinho, realmente. E é perceptível essa diferença de textura. Deixa eu pegar minha toalhinha sagrada pra limpar minha pata, porque assim, não dá pra ficar... Eu não sou uma pessoa que sabe ficar com o dedo sujo. E daí, pra espalhar esses corretivos, deixa eu pegar aqui o meu pincel favorito. E vou começar, ó, um lado eu vou espalhar o da Nars e o lado de trás eu vou espalhar o da MAC pra não ter interferência, tá? Ó, vou dar batidinhas aqui e vou, ó. Gosto de bastante. Vai espalhar bem? Né? E agora eu tava com esse lado aqui, agora eu vou virar pra fazer o lado de cá. Ó, os dois espalharam super bem, tranquilo. Deixa eu tirar uma coisa daqui. Pronto, tá me incomodando. Tá? Ó, vou virar de novo porque eu quero dar batidinhas aqui. E quero tirar também daqui. Ó. Certo? Muito que bem. O que faremos nós, então? Eu vou agora dar uma olhada nos corretivos e depois eu volto com a maquiagem já terminada pra gente ver o que é sobre cada corretivo, né? Então vamos lá. Vamos ver o que que temos de diferença inicialmente. Bom, dá pra dizer de cara da textura, né? Se vocês olharem bem minha pele, dá pra perceber a diferença das cores também. Esse lado é o NC e esse daqui é o Vanilla 2, lá, Light 2 Vanilla. Espera que tem alguma coisa no meu olho. Enfim. Ó, e dá pra perceber que apesar de tudo, o da Nars me parece mais seco, ó. Tá vendo? Que o da MAC. Eu achei que o da Nars ficou com um aspecto mais seco, o que é muito intrigante no caso. Então, o que que eu vou fazer? Vou terminar minha maquiagem e volto aqui pra gente ver como eles estão aí no decorrer de tudo, né? Depois de, depois que, ou talvez depois que eu passar o pó. Ai, não sei. Mesmo não sei. Mas daqui a pouco eu volto pra gente ver então como é que tá tudo isso aqui na minha fuça, certo? Então aguenta aí, que eu já... Estava eu quase esquecendo de vir falar dos corretivos pra vocês, gente. Meu Deus, vamos lá. Então, seguinte, o que tenho eu para dizer destes corretivos, tá? Lado de cá temos MAC, MAC aqui e Nars aqui, né? Assim, curiosamente, devo dizer que a textura do corretivo do lado de cá está mais bonita do que do lado de cá. Ou seja, a MAC tá mais bonita do que Nars. Devo dizer que temos outros produtos por baixo. Eu passei primer e bases diferentes, então não estamos com a mesma referência. Eu provavelmente vou até, inclusive, gravar de novo essa comparação pra gente ver se mantém essa questão, sabe? Dos corretivos. Mas, dá pra dizer claramente que o lado que está MAC, tá? Tá mais bonito do que o lado que está Nars. Vou aproximar aí pra vocês verem também. E me contem aqui o que vocês estão... O que vocês... Qual a percepção de vocês daí, tá? Agora, então, são 10h e 11h, no caso, né? Da manhã. E vou ficar com essa maquiagem até tarde, enfim, não tem um horário, basicamente. Mas, com certeza, almoço e café da tarde teremos com essa maquiagem e teremos updates também, né? Esses dois horários pra gente ver como a maquiagem está nos nossos olhos. Nos nossos olhos, de uma certa maneira, né? Na região aqui abaixo, tá bom? E é isso. Eu espero, então, você no próximo take. E, ah, antes disso, vou pedir pra você curte, comenta, compartilha, se inscreve por aqui. Me segue lá no Insta, sou de make-up, com dois a's por lá também, tá bom? E vamos lá até... E vamos não, e bora, entendeu? Para as próximas coisas que eu tenho pra fazer. E até mais tarde no nosso próximo take. Já vem. Muito bem. Agora já se passaram 8h30 da última vez que eu estava... Da última vez que eu fiz o update pra nós aqui. E vamos ver como é que estão os corretivos? Aparentemente, ó, o da Nars, sinto que segue mais fundo do que o da, ó, o da Maki e o da Nars. Olha que coisa curiosa. Muito curioso, né? Enfim, não vou me alongar muito porque eu vou testar eles de novo, né? E separados e tal pra gente saber aí o que que tá rolando, né? Nesse rolê. Muito louco. Mas enfim, aparentemente eles estão assim, daqui a pouco eu volto então pra gente fazer mais um update. Certo? Até já. Muito bem. Muito bem, muitas e muitas horas se passaram. Agora são 9h47, ou seja, 11 horas que eu estou maquiada, não é mesmo? Lindíssima, plena, tudo segue aqui no meu rosto. E vamos falar então dos corretivos, tá? Bom, as linhas do lado do Studio Fix, que era o lado que estava mais, menos... Como eu posso dizer, marcado pelas rugas e tal. Agora, já não é mais, né? Agora ele já está tão fundo quanto o lado da... O lado do Soft Matte, né? Ó, dá pra perceber. Vou olhar pra cima. E acho que vocês conseguem ver aí claramente, né? O que vai acontecer então, vai ser que... Vou fazer mais uma resenha comparativa deles, pra gente ver se o primer pode ter alterado alguma coisa, a base, enfim. Vou fazer toda a mesma maquiagem, toda a mesma maquiagem não. Vou usar os dois corretivos na mesma base de pó e de base, pra gente ter um parâmetro mais assertivo, né? De comparação e não ficar tão... Como eu posso dizer? E não ficar tão assim... É... E não restar dúvidas, na verdade, né? Da qualidade daquilo que a gente está falando e das diferenças dos dois. Certo? E então, logo mais, eu volto fazendo a maquiagem. Mas aí vai ser corrido, tá? Aplicando corretivo e tal. Aí eu vou aparecer pra falar, se eu vejo a diferença dos dois lados, tá? E vou aparecer também pra falar, é... Pra começar a fazer os updates das horas. E aí, durante as horas que eu for fazendo os updates, aí eu vou mostrando, pra mostrar o horário que eu terminei de me maquiagem. E depois, pra fazer os updates das horas, eu vou mostrando pra vocês como ele tá. Daí eu faço como a gente faz aqui, porque é curtinho, é um minutinho. É mais na hora de aplicação que demora um pouco mais. Mas aí eu vou aplicar, sem falar com vocês, e depois, no final da aplicação, eu falo pra vocês as primeiras impressões, tá bom? Então, até o próximo take, que vai ser amanhã, provavelmente, que eu vou gravar. Então, até amanhã. Bom dia, gente! Tudo bem? Estou aqui, então, pra gente fazer a segunda parte de teste do corretivo. Lembra que eu falei dos corretivos? Da MAC, da MAC e da NARS. E vamos! Mas daí eu uso um lado pra cada, tá? Ó, é o da Lu, aquele da Lu. É o CS26. Eu vou começar. Vou manter o lado NARS e o lado MAC, que eu acho mais fácil, tá? E eu passei base na minha linha d'água, gente. Vai vendo a situação da pessoa. E aí, gente? Bom dia! Tudo bem? Bom, vou aplicar aqui e volto, então, pra fazer as considerações, tá? E aí, gente? Muito bem, corretivos aplicados. E o que eu tenho pra dizer? Vamos ver. Ó, hoje já tá mais condizente com a proposta de cada produto, né? Hoje, o que eu consigo ver aqui é que os corretivos, realmente, o da MAC tá mais seco do que o da NARS, ó. Aí, será que vocês conseguem ver? Ó, bem aqui dentro das linhas dá pra perceber essa diferença de textura. É uma diferença irrisória, tá? Não é uma diferença... Nossa, que diferença! Dá pra perceber bem pouquinho, mas dá pra perceber que tá, assim, tá levemente craquelado aqui embaixo, sabe? Mas, assim, levemente mesmo, tá? E eu tô dando batidinhas pra ele ir sentando e não grudar nas minhas linhas, tá? Isso é bem importante quando você aplica um corretivo. Até que você finalize a maquiagem, que você vai sentar com pó, é legal você ir sentando ali na sua pele, tá? Então, eu vou terminar minha maquiagem e volto aqui pra gente começar aquele rolê dos updates, tá bom? Então, calma aí que eu já venho. Muito bem, maquiagem finalizada e vamos falar, então, dos corretivos, não é mesmo? Ó, o que que eu tenho pra dizer? Os dois seguem aqui. Agora, com o pó por cima, eles ficaram, eu achei, mais parecidos no quesito de textura, tá? Pelo que eu vejo aqui, eu senti eles mais parecidos um pouco. E só assim, eles estão, ó, cheio de glitter na cara. É, deixa eu me ver. Aí, eles estão realmente um pouquinho mais parecidos do que eles estavam, tá? O lado da maqui, que é esse aqui, tá um tiquitinho mais pesado em termos de cobertura, mas nada muito alarmante, assim, tá? Agora, que eu terminei de me maquiar, são 11h05, tá? Da manhã. Então, eu vou almoçar, aí eu volto aqui depois do almoço, aí depois eu volto depois da tarde, do café da tarde, depois eu volto, aí depois, por final, eu volto depois da janta. E a gente vai fazendo aí os updates ao longo do dia, tá? Pra ir vendo como que esses corretivos estão ficando, certo? Então, até o próximo update. Muito bem. Almoçada estou. Agora são 1h30 da tarde, a última vez que a gente se falou era 10h e alguma coisa, né? Então, passaram-se algumas horas. Vamos ver como é que estão os... Eu esqueci de pegar o espelho. Vamos ver como estão os corretivos por aqui. Vamos ver, vamos ver. Ó, hoje que eu não passei hidratante pra área dos olhos, tá? E eu não passei bruma também, vejo que ambos estão secos, mas o lado do corretivo do... Que é aqui, né? O corretivo da MAC tá mais seco, ó. Dá pra ver bem. Não tá feio nem nada, tá? Tá normal assim, mas tá mais seco. Região do bigode chinês, não porquê, né? Eu não passei corretivo ali, enfim. É. E é isso, então. Por enquanto, pelo menos, né? Daqui a pouco, então, depois do meu café da tarde, eu volto aqui pra gente fazer mais atualizações e vermos como está tudo nesta força, não é mesmo? Que vos fala, certo? Até já. Muito bem. Vamos falar, então, dos corretivos, né? Se passaram mais algumas horas, ó. 18h55, a última vez que eu fiz, acho que era 1h30, né? Acho que era aqui em 13h38, se não me engano. E agora são 6h55, ou seja, se passaram mais 5 horas, do total se passaram 8 horas, 7 horas. 7 horas. É, 7 horas que eu terminei a maquiagem, era 11h e pouquinho, né? E vamos ver, então, como é que estão os corretivos, vamos ver se mudou alguma coisa. E eu tô achando que eu tô num ângulo horrível hoje. Ó, percebo que... Vou aproximar bem pra vocês verem. Ambos estão bem marcados, tá? E... Mas nenhum mudou muito... Não, mentira. O da Nars, que é o que tá do lado de cá, eu percebo que ele ficou mais enrijecido, sabe, ó? Dá pra perceber as linhas ficaram mais enrijecidas e parece que mais fundas também. Parece que com o passar das horas ele vai... É... Como eu posso dizer? Afundando na pele, quase isso, entendeu? Enfim. Essas são as atualizações de agora. Mais tarde eu volto aqui pra fazer as últimas atualizações, pra gente ver como que eles se comportaram. Mas eu acredito que... Eu acho, tá? Pelo tanto de horas que se passou, eu acho que vai ficar assim, tá? Eu não acho que eles vão afundar mais, não. O da MAC tá bem... Ó. Ah não, o da MAC tá bem marcado. Tá bem, bem, bem marcado, ó. Tô olhando pro lado por causa do... Do visor do celular. Aproximar mais se eu conseguir. Ó. O da MAC. E o da... Nars. Eu acho que o da MAC tá bem marcado. Bom, daqui a algumas horas a gente vai ver como eles estão aí na minha pele. E aí eu volto aqui pra falar pra vocês o que eu achei, tá? Então, até já. Muito bem. Mais algumas horas se passaram. A última vez que a gente se falou era... Acho que nem sete da noite. Acho que era quase sete, né? E agora... Eu já fiquei falando e não olhei, né? Enfim. E agora já são onze e quarenta e um, que totaliza doze horas que eu estou com a maquiagem. Né? Vamos ver, então, como estão esses corretivos, né? Vamos lá. Hum. Não pioraram. Veja que coisa incrível. Não pioraram mesmo, assim, ó. Tá igualzinho. Há doze horas de duração eles não estão com uma cara mais rígida nem nada. Noto que o da MAC segue mais seco mesmo do que o da Nars. Uma diferença relativamente pequena, mas tem. Então, acho interessante pontuar. Mas também é bom lembrar que faz doze horas, né? Doze horas. Quase ninguém fica maquiada tanto tempo assim. E eu só fiquei, na verdade, porque eu tô vendo uma série. Pra dar uma relaxada, eu tô vendo um seriado. E aí eu tava comendo pipoca e tal. Eu tô maquiada até tão tarde. Mas agora eu vou tirar, vou tomar banho e tal. Pra dormir, né? No caso. Mas é isso, então. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixa de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever por aqui. Me segue lá no Insta. Sou de Makeup. Quando eu exato por lá também, tá bom? E eu espero muito que essas duas experiências de dias diferentes tenham aludido a vocês. Algumas dúvidas que vocês possam ter tido durante essa resenha comparativa. Tá bom? Então é isso. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Boa noite. E fui. Tchau.